Olá pessoal, nesse tutorial nós vamos criar pixel art aqui no texto, ok? Nesse momento aqui nós vamos adicionar um texto Aqui na aba de texto, a gente vai adicionar uma extrusão Com esse valor máximo aí Agora a gente vai centralizar o texto Dar uma escalonada Vamos adicionar uma mecha do tipo Plane Para fazer o chão Vou posicionar a câmera agora Vou setar aqui o material que já está no Blender por padrão A gente vai renomear esse material aí para texto Vou colocar uma cor verdeada nele aí com esse código RGB Só para pausar o vídeo aí Vou colocar a emissão 10 Míssium, quer dizer, né? Diminuir um pouco especular para não ficar muito forte E o herdinger a gente vai colocar em 100 Pronto Agora a gente vai dar um zoom na câmera Para posicionar ali no texto Vamos zerar a localização no eixo X E no eixo Y E no eixo Y No caso, na câmera Vou clicar nessa opção aqui Logo que eu venho para a gente fazer esse alinhamento aqui no texto Alinhamento da câmera, perdão Agora eu vou entrar no módulo de edição de texto aqui E vou digitar pixel art Vou dar uma escalonada aqui no texto Vou levantar ele um pouquinho, afastar aqui do chão Vou posicionar a câmera aqui, a câmera numa lâmpada Agora eu vou configurar aqui Agora eu vou configurar aqui Da sombra da lâmpada Vou criar um novo material agora para o plano E chamar ele de chão Então Terminei um pouquinho a especular Eu vou mudar aqui o diffuse Para esse tom aqui de preto É só pausar o vídeo e ver se o código é RGB Agora vamos adicionar um modificador Remedios Escolhe a opção blocks Desmarca essa opção aqui E a gente vai aumentando aqui Coloca 6 mais ou menos E aplicar Deu esse erro aqui Então ignora esse erro E a gente vai transformar o texto em mesh Fazendo o atalho alt mais c Aumentar a visão airframe Para a gente ver O texto todo Em cubinhos Ou melhor Em pixels Agora eu vou selecionar toda a face aqui Colocar no modo de face Vou mudar aqui essa opção para individual origin Vou abrir o menu aqui do shelf Não sei pronunciar Fazer uma extrusão individual Vou cancelar com o botão direito do mouse E eu vou fazer uma escala aí Pronto Agora eu vou adicionar um novo material Clicando aqui em mais New Vou renomear para rejunte Colocar a cor dele Aqui no diffuse Totalmente preto E vou marcar Chantelet Fazer um atalho ctrl i Vou dar um aside Prontinho Prontinho O nosso texto Em pixel aí Agora vamos fazer um render Para ver como é que ficou Vou vir aqui na aba de mundo Vou marcar ambiente oclusive Como add mesmo Já ficou bacana Vou melhorar agora aqui Vou aumentar um valor para 500 Aqui na exposição Ficou ótimo Na minha opinião Para fazer um render em alta resolução Só aumentar para 100% Deixar em png E fazer um render Tá aí Pixel art finalizado com sucesso Aqui no Blending 2.67p